O Banco Central anunciou que planeja lançar a moeda digital brasileira. Mas como isso irá funcionar? A gente te explica nesse tema do agora. O lançamento da moeda digital faz parte da agenda de modernização do Banco Central. O objetivo é que o real digital facilite na aplicação de novas tecnologias, como a internet das coisas, contratos inteligentes e muito mais. Mas calma, o real digital não é uma criptomoeda como Bitcoin, Ethereum e Dogcoin. Ela será uma CBDC, uma moeda digital de Banco Central. Quais são as diferenças? Uma CBDC é uma moeda digital estatal que tem um lastro e uma moeda tradicional, convencional, aquela que a gente já usa diariamente com as cédulas. E no nosso caso é o real. Agora a gente traz aqui a definição das criptomoedas. As criptomoedas são ativos digitais descentralizados, ou seja, elas não são controladas por nenhum governo ou empresa. Ok, agora que você já sabe a diferença, como irá funcionar a CBDC do Brasil? O real digital poderá funcionar de forma online, integrando-se aos sistemas de pagamentos que a gente já utiliza hoje, como o FIX, as contas digitais e outros. O valor será equivalente ao real tradicional e não mudará com o tempo. Mais um ponto que difere das criptomoedas. Portanto, se uma pessoa guardar 20 reais digitais dentro da carteira virtual, ela continuará tendo 20 reais com o passar do tempo. Assim quando acontece quando a gente coloca 20 reais de cédulas dentro da carteira. E eu sei, você deve estar se perguntando. Quais são os benefícios então de ter uma moeda digital? A moeda digital pode ajudar a evitar falsificações, diminuir os gastos com a emissão de cédulas e trazer mais agilidade na aplicação de políticas monetárias. A expectativa é que os pagamentos fiquem cada vez mais ágeis. Quando a moeda digital brasileira ficará disponível? Eu diria que essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, mas aqui a gente está falando de real e digital. Embora o Banco Central tenha anunciado o desejo de criar a moeda virtual, ainda não há um cronograma ou uma previsão de quando ela se tornará uma realidade no nosso bolso. É importante notar que essa tendência já está virando moda em outros países. A China, por exemplo, já está testando o Yuan Digital, sua moeda digital estatal. Outro país que também está seguindo esses passos é o Japão. E agora queremos saber de você. Você gostaria de ter uma moeda digital brasileira? Você acha que irá facilitar a nossa vida ou trazer ainda mais complicação? Conta pra gente nos comentários. A gente continuará contando todas as novidades da moeda digital brasileira na plataforma Startse, no app.startse.com. Lá você encontra outras tendências no formato de podcast, aula, artigo e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no arroba StartseOficial para ficar sabendo em primeira mão de todas as novidades e conhecimento do agora. Deixe o seu like e ative a notificação para receber um aviso dos próximos vídeos aqui do canal da Startse. Até mais!